Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. No caso, pessoal, só lembrando que as videoaulas do projeto de web com o JSF ainda não terminaram. Na verdade, eu terminei ele e falei que caso alguém se interessasse, eu poderia dar continuidade desde que as aulas fossem patrocinadas naquela playlist. O curso que está correndo no momento é o curso de Spring. Bem, um usuário do canal, a Carolina Mesquita, me procurou, pois ela estava com o seguinte problema. Ela me perguntou se quando eu rodar, quando eu for cadastrar algo na minha aplicação, não tem como por padrão ficar tudo maiúsculo. Por exemplo, vou rodar aqui a tela de estado. Depois a videoaula está no GitHub, vou rodar aqui a videoaula de estado para a gente lembrar. Então, qual que é o problema? Se eu digitar minúsculo, vai salvar minúsculo e ao que digitar maiúsculo, sai maiúsculo. Ela queria padronizar na aplicação dela de forma que tudo ficasse maiúsculo. Beleza, então. Tem como fazer isso? Tem. Tem várias formas. Tem um pessoal que gosta de resolver com JavaScript. O problema de resolver com JavaScript... Opa, deixa eu fechar isso aqui. Então, eu vou dar aqui novo. Perceba que o que eu digitar aqui fica maiúsculo ou fica minúsculo de acordo se eu segurar o Shift ou Capsule Lock. Ela quer que fique tudo maiúsculo antes de salvar. Então, se eu salvar esse A-A-V-V aqui, o que vai acontecer? Ele vai salvar do jeito que eu pedi, né? Então, aqui, ele salvou do jeito que eu digitei. Ela quer que fique tudo maiúsculo. Tem como resolver com JavaScript. Só que o problema do JavaScript, ele é client-side. O que que quer dizer isso? Quer dizer que na tela, ele mostra maiúsculo. Só que o lado do server-side, ele não sabe que você mudou pra maiúsculo. Isso daí pode gerar um problema no que? O usuário vê o maiúsculo. Ao ar que ele manda pro server-side, ele lê em minúsculo. Aí, o que acontece? Então, você tem que acertar de qualquer jeito. No client-side e no server-side. Ou seja, do lado cliente e do lado servidor, você tem que fazer um ajuste. Então, geralmente, quem faz em JavaScript, mexe no xhtml pra pôr o JavaScript. E depois, tem que ir lá no pacote domain lá, fazer um acerto pra que as letras fiquem maiúsculas. Eu não gosto muito dessa solução. Eu vou mostrar que eu gosto mais. Dá pra eu fazer um esquema pra eu trabalhar com conversores no JSF. O que é um conversor? Na verdade, tudo no JSF, ele passa por um conversor. Então, o que funciona? Sempre que você digita uma informação, essa informação sempre é lida em formato texto. Aí, depois, quando eu aperto uma submissão, ele passa por um conversor. Esse conversor, a obrigação dele é pegar o dado em tipo texto e passar pro tipo certo. Então, ele vai pegar um texto, passar pra data, pega um texto, passa pra inteiro, pega um texto, passa pra real, ou é texto e mantém texto mesmo. Quem já programou Java Desktop, já deve estar acostumado a fazer esse tipo de coisa programando. Eu fazia muito isso. Quando eu programava Java Desktop, eu pegava aquele monte de texto e tinha que ficar convertendo um por um. O JSF tentou automatizar isso. E ele chama de conversor isso. Tem como eu sobrescrever esse conversor. Então, o conversor, no caso, padrão que usa aqui no nome, qual que é? É, pega texto, mantém texto. Eu posso reescrever ele de forma que eu pegue texto e passe, converta ele pra um texto maiúsculo. Então, eu vou ensinar a fazer com o uso de conversores, beleza? Então, pra isso, vamos lá no nosso projeto. Vou criar aqui um pacote pra eu armazenar os conversores. Botão direito no Java, opção New, opção Package. Opa, Package. Vou criar, então, br.pro.delfino.drogaria. Geralmente, o pessoal, ou chama de converter. O pessoal costuma usar muito o nome converter, né? Que é o nome em inglês. Então, como eu estou usando o padrão de nomenclatura americana, vou deixar como converter. Mas você pode chamar de conversor se quiser. Vou dar finish aqui. Aqui dentro, vou criar uma classe. Então, botão direito. New. Class. Aí, o conversor nada mais é que uma classe. Eu preciso dar um nome pra essa classe. O nome pode ser qualquer um que você quer inventar. Geralmente, o pessoal sempre usa a palavra converter no nome da classe, pra eu saber. Então, sei lá, você pode chamar de maiúscula converter o nome que você quiser dar. Eu vou chamar com o nome em inglês. Em inglês, maiúscula, é uppercase. Então, vou chamar de uppercase converter. Então, uppercase quer dizer que é letra maiúscula. Mas você poderia chamar de maiúscula converter se quisesse. Fica a seu critério. Pressiono o botão finish. Agora, eu preciso dizer que essa classe é um conversor. Como que eu faço isso? A primeira coisa, eu tenho que pôr uma anotação nela. Essa anotação, você vai colocar arroba, F maiúsculo, contra o espaço. Aí, você vai escolher o faces converter. O faces converter, ele precisa que você dê um nome. O que vai ser esse nome? Esse nome vai ser o nome do objeto que vai ser instanciado. Então, internamente, o que vai acontecer? Não precisa digitar isso. Internamente, vai acontecer assim, ele vai criar algo assim. Internamente, ele vai criar um objeto do tipo do seu conversor. Então, aqui dentro, ele quer saber qual o nome desse objeto. E depois, nós vamos usar esse nome para chamar ele. Então, aqui no nome, eu vou usar a convenção de nomes. A convenção de nomes é a primeira letra minúscula. E aí, eu captulo o restante. Upper case converter. Beleza, então? Então, agora, fiz aqui a parte referente a o nome. Esse nome, você pode chamar do que você quiser, tá? Além disso, eu preciso falar que a classe implementa um tal de converter. Esse converter é do java x faces convert, tá? Você tem que falar que você implementa. Ele vai acusar um erro. Você vem aqui, clica no x com um clique esquerdo e escolhe a opção. ADD, adicionar métodos não implementados. Ele vai adicionar para nós dois métodos. O get as object e o get as string. Como que ele funciona? Ele funciona assim. O get as string diz o quê? Vamos supor que eu recebo um objeto. Um objeto qualquer. Como que eu pego esse objeto e converto ele para string? É isso que ele quer saber. E ele também quer saber, se eu receber uma string, como que eu passo ele para um determinado objeto? Ou seja, como que eu transformo ele em object? Eu preciso fazer esses dois casos. Beleza. Vamos fazer esse primeiro aqui. O get as object. Vou apagar aqui. Então, uma string, pessoal. Uma string, geralmente... O que eu posso ter dentro de uma string? Eu posso ter uma string vazia, como eu posso ter alguma coisa dentro de uma string. Beleza. String vazia, geralmente nós chamamos de null, ou usamos também o exempt, né? Mas, no caso aqui, posso usar qualquer um dos dois. Então, o que acontece? Vamos usar o null. Então, se eu tiver uma string nula, para que tipo que eu converto o objeto? Ué, null vai para null mesmo. É objeto string nula, objeto nulo. Então, aqui eu vou fazer. Se o meu valor aqui, que ele chamou de value, né? Ah, detalhe. Aqui ele recebe o contexto do jcf. Aqui é o componente que disparou. E aqui é o valor que foi enviado, tá? Então, se o valor for igual a null, o que eu faço? Eu dou um return null. Beleza? Então, se o valor for igual a null, eu retorno null. Caso o contrário, caso o contrário, o else, o que que eu retorno? Ou seja, quer dizer que o valor é diferente de null. Eu retorno value.to uppercase. Eu uso uma própria string, um próprio comando do java, para falar o quê? Olha, o valor que veio aqui, retorna ele em maiúsculo. Então, isso aqui que vai fazer a mágica para nós. Então, se vier nada, que é null, eu retorno nada. Se vier alguma coisa, eu retorno ele em maiúsculo. Beleza, então? Então, é assim que a gente vai fazer. Tem outras formas de implementar isso, esse trecho aqui. Eu não precisaria, por exemplo, colocar o else. Eu poderia usar if ternário. Mas, para ficar mais didático, eu vou deixar com if else mesmo. Beleza? Aí, agora, vamos fazer a outra parte da conversão. A outra parte da conversão fala se eu receber o valor como um objeto e eu precisar retornar ele como string, o que eu faço? Beleza. Objeto, ele pode valer nulo. Aí, eu quero retornar uma string. A mágica aqui é o seguinte. String nula, para a aplicação, é nulo. Só que, para o usuário, o que é uma string vazia? Uma string vazia, para ele não é nulo. É aquela famosa string sem nada, né? A string sem nada, nós costumamos representar como aspas, aspas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se o valor for nulo, a string retornada tem que ser aspas, aspas. Então, se o valor for igual a nulo, o que eu faço? O que eu retorno? Eu retorno uma string com aspas, aspas. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o object e tenho que converter para a string. O bom é que o object, ele tem um método pronto que faz isso. Como? return value.toString. Pronto. Fizemos as duas partes do nosso conversor. Beleza. Onde a gente vai usar isso agora? Eu vou usar isso lá no estado. Vamos lá no estado. XHTML. Vamos pegar aqui o nome e a sigla e fazer os dois ficar maiúsculo. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pôr o converter nele. Todo input text, ele já tem uma propriedade chamada converter. Quando você não informa ela, ela pega o converter padrão. Então, aqui, você tem que pôr o nome do converter. O nome do converter é esse daqui, ó. Esse aqui é o nome do converter. Então, eu vou pegar esse nome aqui e vou colocar aqui. só que agora eu tenho um problema. Tá, em que momento que eu vou aplicar a conversão? Aí, pra isso, eu vou precisar de usar um AJAX. Ah, vou usar tecla-tecla? Eu, particularmente, não gosto de fazer tecla-tecla. Ah, os vários digitou uma tecla, já passa pra maiúsculo. Digitou a segunda tecla, já passa pra maiúsculo. Isso daí dá uma sobrecarga um pouco no servidor. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de usar um evento que nós chamamos de Blur. O Blur, o que é o Blur? É como se fosse perder o foco. Quando o componente perder o foco, aí que eu faço a conversão. Como que eu vou fazer isso? Fazer assim, ó. Aqui dentro, eu vou colocar um PAJAX. Aí, eu vou falar que o evento é o quê? É Blur. Opa, Blur. Aí, o que que vai acontecer? Quando eu perder o foco, o que que vai acontecer? Ele vai chamar o conversor. O conversor vai aplicar a transformação. Só que aí, eu preciso redesenhar o componente, né? Quem que eu vou redesenhar? Ué, vou redesenhar esse input text aqui. Então, eu preciso ou colocar um ID nele, ou eu preciso, no caso, se eu quiser, eu não preciso colocar um ID. Tem um jeito, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer dos dois jeitos diferentes pra vocês verem. Então, um, eu uso o ID. Então, por exemplo, eu venho aqui, coloco um ID pra ele. Vou chamar ele de nome. Aqui eu coloco o update, então, dois pontos, o nome do formulário, dois pontos, o nome do componente. Porém, chama-se nome. Ou o que eu posso fazer, eu posso explicar com arroba diz. Arroba diz, o que que é? Este próprio. Quem que é este próprio? Ué, o próprio input. Então, quando der Blur, atualiza ele próprio. ou você passa com o nome dele. Vocês que escolhem. Vamos testar agora pra gente ver. Um S, um Server, Finish. Vamos testar pra vocês verem. esperar ele carregar aqui. Está demorando um pouco aqui. Esperar ele carregar. Aí, já foi. Então, arrancou agora. Beleza. Vamos vir aqui agora. Opção novo. Vou digitar a letra A. A, B, C. Ah, mas cadê o Blur? Clica no sigla pra você ver. Aí, ó. Passou pra A, B, C. A sigla é a mesma coisa, ó. Digitei A, C. Clicou em cima, ele ativa. Então, se eu salvar agora, ele salvou, ó, em maiúsculo. Ó, está aqui, ó, ele, ó. Ah, alguém pode falar. Ah, mas se o usuário não fizer o Blur? Não tem problema. Vamos fazer um teste. Vou digitar aqui A, B, C. Vamos supor que no último... Opa, vamos trocar, né? X, Y, Z. Aqui eu digitei em X, Y. Ah, mas não ficou maiúsculo a sigla. Não tem problema. Pode dar salvar. Aí, ó. Percebeu que rapidamente o Blur foi aplicado? É que, na verdade, JCF funciona assim. Sempre que acontece uma submissão, a primeira coisa que ele faz é a conversão. Depois da conversão, ele faz a validação. A validação é que checa tamanho, intervalo, essas coisas. Depois da validação, que ele vai pegar o dado que você digitou, e aí que ele vai fazer a ação necessária. Ou seja, não tem como ele fazer o método do Manage de Beam sem ter passado antes pela conversão. Tá aqui, ó. Padrão maiúsculo. Agora você pode brincar com esse conversor. Por exemplo, minha sugestão. O que você poderia brincar? Pra tirar assentos. É comum, às vezes, numa aplicação fazer isso. Pra tirar a cedilha. Também pode ser. Então, fica a seu critério aí agora. Melhorar essa aplicação. Beleza, então, pessoal. É isso, então, que eu queria demonstrar pra vocês. Deixo o meu agradecimento pra Carolina, pois foi ela que patrocinou essa videoaula. Novamente, frisando, o curso de Java Web com o JSF não terminou ainda. Ele precisa... A parte de fluxo de caixa eu não terminei. Ainda tem aulas que poderiam ser gravadas. Outra aula que o pessoal tem me procurado bastante é a parte de autenticação. Vários têm me perguntado ah, não dá pra fazer uma autenticação com o Face Listener igual você fez na versão 2 do curso? Pode fazer. Mas a minha sugestão é que a gente usasse, por exemplo, o Apache Shigo, que é um framework que integra-se aí pra fazer a parte de autenticação da aplicação. Então, se você gostou do meu trabalho aí, gosta do canal e tá afim de ajudar aí com o patrocínio, é só me procurar, entrar em contato aí. Já tem umas duas, três pessoas que estão encaminhadas aí nessa parte de autenticação do Shigo. É só me procurar aí e da parte de fluxo de caixa também se você se interessar ou outro assunto que você se interessar. Pode me procurar também. Às vezes eu só falo de outro assunto é que às vezes você me procura, às vezes tem poucas pessoas interessadas. Então não dá pra dar um andamento muito longo ao termo. Igual o fluxo de caixa mesmo. Estacionou, aparentemente o pessoal não tá muito interessado. Mas beleza, então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar o canal e a videoaula. E não esqueça também de acompanhar o curso de Spring aí que tá na outra playlist. Abraços, até a próxima. E até a próxima.